A caminhonete blindada da Secretaria de Estado de Segurança Pública furtada no estacionamento de um poço de combustível aqui em Cuiabá. O veículo oficial foi abandonado em uma região de mata nos fundos do bairro Paiaguas. As diligências para identificar os autores do crime continuam, como nos mostra aqui Daniel Santos. O local de uma das ocorrências mais bizarras dos últimos dias. Desse lado, o residencial Paiaguas, do outro Monte Líbano, aqui a Avenida Doutor Hélio Ribeiro. Esse caminho leva ao Parque das Águas um pouco mais adiante. Justamente aqui onde nós estamos, uma vaga de estacionamento. E nesse instante, sendo ocupada aqui por esse veículo de passeio. Pois essa vaga, de acordo com fontes que conversaram com a nossa equipe de reportagem, essa vaga foi ocupada por uma caminhonete no fim de semana. Motorista, passageiro, desceram aqui, seguiram naquela direção. Ali do outro lado tem o restaurante, nesse momento da gravação desta reportagem, rolando ali um pagode, o pessoal que frequenta. É um estabelecimento muito movimentado. Não só os veículos que param aqui, os motoristas que param para abastecer os seus veículos, mas também para o entretenimento. Pois quando o motorista deste veículo voltou para o carro, ele havia se despedido deste amigo que seguiu viagem na direção do norte de Mato Grosso. Esse motorista voltou aqui para a vaga, não encontrou mais a caminhonete. Ela havia sido furtada. Mas como assim? A vaga antes preenchida pelo veículo estava vazia? O que é que fizeram com a caminhonete? Levaram o veículo. Levaram. Blindada. Um veículo oficial da Secretaria de Segurança Pública. Quem fez isso e quantos criminosos agiram aqui? O que ninguém poderia imaginar é que a caminhonete estava bem próxima aqui do local em que ela foi furtada. naquela direção. Em média, 4 quilômetros, não mais que isso, a caminhonete foi localizada aqui, atrás deste morro. E do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui tem uma área de ocupação, está vendo algumas casinhas bem simples, ruas de chão batido. Está vendo ali as antenas do INPE? E aqui atrás do Paiaguas, a caminhonete estava intacta. Apenas os pneus sujos, ela bem empoeirada até porque, ao que tudo indica, os bandidos circularam aqui por essa área. Do outro lado nós temos, por exemplo, o Jardim Vitória. A caminhonete intacta, só que do interior, a polícia confirmou. Os bandidos levaram um pente de pistola calibre 9 milímetros e 17 munições. MUNIÇÕES MUNIÇÕES Uma operação integrada, polícia civil, polícia militar, polícia militar, polícia militar. A Politec agora está vindo ao local periciar o veículo. Então foi uma ação integrada das forças e logramos isso na localização do veículo. Agora começam os trabalhos de investigação da polícia civil. Temos elementos que nos levam a quem teria praticado o crime. Será instaurado um inquérito policial e, possivelmente, nos próximos dias, será preso também o autor do furto. Então é uma ação integrada que logrou êxito em localizar o veículo e, possivelmente, prenderemos os autores do crime. Quem levou a caminhonete do secretário de segurança pública? Quem é que estava monitorando a ponto de, em questão de minutos, observar o veículo na vaga, no pátio de um poço de combustíveis e pegar a caminhonete blindada? Atualmente está tendo muito furto das Hilux e, naquela região ali, por ter sido localizado aqui, provavelmente deve ser alguma das facções que agem na região. Como não teve outra rota e foi localizado por aqui, provavelmente deve ter pegado um fluxo aqui dessa região mesmo. A gente tem algumas imagens, chegaram com um carro de apoio, fizeram a subtração do veículo, foi um furto, crime cometido sem grave ameaça ou violência. Não tinham essa ideia, provavelmente não fariam isso em desfavor das forças de segurança, porque sabiam que a resposta seria forte. Foi como fizemos, todas as forças imbuídas aí e rapidamente localizamos o veículo. Desta vez, diferente de outras caminhonetes que a gente observa no dia a dia, esse tipo de crime, e ainda mais desta marca específica que lidera um ranking de veículos muito visados por bandidos, eles não foram na direção da Bolívia, não. Imagens do Jean Gess, com apoio do Tarcísio Novaes, Daniel Santos, aqui, do INPE, para o Cadeia. Imagens do Jean Gess, com apoio do Tarcísio Novaes, Daniel Santos, aqui, do INPE, para o Cadeia.